é uma hora só divide? é só 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 né ele é vagabundo aqui é a Sarah Sarah Dedinho esse aqui é uma churrasqueira já teve carne aqui um dia hoje em dia que eu acabo só pra levar o cheiro pra gente ficar com maior imagem eu cuspi no celular, velho esse aqui é o Emetron sabe cantar porra nenhuma o 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